Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, domingo é dia de almoção na casa da sogra e eu já tô aqui arrumada, eu vou mostrar o look pra vocês, eu tô com um vestidinho, olha aqui, sapatilha. Espero que vocês gostem, vai começar mais um vlogão da semana. Tchau. 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 Vestidos e são esses cerchiettes para regar os cabelos, e aqui são os cerchiettes, um tudo brilhantinado, aqui, um pouquinho, esse aqui, rosa com os fiori, e esse aqui, tudo rosa, sem nada, e aqui depois tem esse aqui para regar os cabelos, com fiori e tudo rosa, e também esse com fiori e tudo rosa, R$3,95, tchau! Aqui é bem vermelhinha, já daquela outra árvore ali, está verde ainda, é boa Nabilô? Aqui é no terreno, a gente plantou as batatas e o feijão, vamos ver se já tem alguma coisa aqui, ah não, isso daqui a gente plantou só batata, não foi Paulo? E tomate? Não, nessa terra aqui plantou só batata, aonde? Ah, ali plantaram o tomate, aqui essas cerejinhas estão verdes ainda, até também, enfim... Elas não são verdes, né? É uma qualidade que não são rosa, rosa. Ai, não são rosa, rosa! Essa aqui não, por você o que vai, também? Não são rosa, rosa. O que vai você falar? Esse daquela outra, a ver esse daqui. O desse. O que vai você falar? Estão ali as compras, e depois que eu cheguei da Dinamarca não tinha nada, tudo acabado. Comeram tudo. aí eu passei uma semana doente né da garganta agora eu tive tempo de fazer as comprinhas vou mostrar pra vocês creme crack semente de kia kia o xia né não sei como chama xia é que tem fuzile bucate que ele fuzile furadinho aqui tem orequete fafali né as pastas que a sofi gosta aí eu peguei quatro quilos de arroz basmati aí tem esse bolinho aqui que eu adoro no café da manhã espaguete mais espaguete um quilo e meio dois pacotes eu adoro aí esse daqui para fazer espaguetada italiana que já é o temperinho aí aqui tem nioquete aí aqui chocolate igual aquele milk back eu adoro aqui aqui tem o de coco parece aquele também que é muito conhecido no brasil né pouco aí aqui tem pão pré-cozido parece muito com o nosso carioquinha mas não chega nem meus pés faz de conta que é pré-cozido aí aqui tem pão de cachorro-quente comprei dois pacotes aqui eu comprei esse doce que é esse daqui com açúcar por cima treche que é trança né treche aí aqui tem a merendinha que a frisante bombom externecente que é muito bom refresca a boca sofi fuzile aqui tem um quilo e mais um quilo de fuzile e aqui tem tortellini com de carne tortellini aqui a parte das pastas aí eu vou guardar e volto daqui a pouco com a outra parte aquele pão estilo pão árabe muito conhecido aqui na itália dois cada uma vem três piadinha aí de coisas assim de comprei esses copos é gilete né prestou barba e creme dental foi só isso aqui eu não comprei lá no outro supermercado que eu compro coisa de limpeza aí eu comprei também esse queijo aqui que são rodelinhas sem glúten sem lactose é um queijinho crocante maionese ervilha com um pedacinho de cenoura milho que aqui chama mais café olivas aí esses biscoitinho aqui dinamarquês eu compro sempre é bom ter quando vem visita em casa a gente serve muito gostoso aí tem aqui precembro salsinha erva cebolinha que eu não deixo faltar que eu sempre em tudo aí atum açúcar ovos a isso daqui são condimentos para arroz depois de um arroz cozido a gente coloca dentro não precisa cozinhar nem nada aqueles como frio mas eu não gosto frio não já é um produto já ó é bom para quando a gente vai levar para piquenique para praia eu levo arrozinho aí é só misturar com esse daqui pronto já tem um almoço aqui é fungos champiões aqui é melanzane eu sempre esqueço é que negócio isso aqui ó pronto isso aqui que eu esqueço o nome sempre aí aqui é champiões também no no óleo é tomate secos tomate seco estava tudo em promoção eu comprei era 99 centavos a peperoni grelhado é pimentão grelhado muito bom também aí cebolinha ó cebolinha pequenininha eu tiro e refogo fica bem douradinha delícia aí comprei aqui é sempre bom ter né pomodorini e aqui nessa latinha pomodoro pelado inteiro ele é inteiro aqui tem os pedacinhos ó e esse outro aqui em cubinhos o que mais aí aqui tem suco são seis caixinhas de suco ceda que tem e minha cerveja que é uma cerveja essa outras comprinhas aqui eu comprei salame milanês mortadela aqui veio essa ruma de salsicha esse monte de salsicha aqui porque eu não vi que eles já tinham pego, porque hoje no supermercado foi a Sofie Paulo e a Cat, então eles pegaram e eu não vi, aí fui e peguei de novo essa aqui é bacon em cubinhos próprio pra aquela pasta carbonara, mas eu não faço a carbonara aqui ó aí aqui é queijo queijo que a gente come derretidinho dentro do pão aí aqui salmão defumado aí aqui eu tenho essa salsicha que eram dois, a Sofie já comeu dentro do carro mesmo ela comeu essa aqui pequenininha aí tem queijo aqui ralado, queijo parmição tem essa pasta fresca essa aqui aí tem a merendinha dela de chocolate dois aí tem esse daqui que é aquele parece filadélfia, mas não é e parece também aquele riqueijão aí tem esse queijo aqui que é queijo ralado também parmigiano Dope quando tem esse nome aqui Dope é porque é original aí aqui tem pasta esfolhada acho que é assim que diz em português essa pasta aqui ó aí tem esse aqui bocontini de mussarela que é essas bolinhas aqui de queijo queijo mussarela mas mussarela italiana que não é igual a nossa aqui é filé de plateia esse é um peixe empanado uma delícia esse peixe muito bom aí eu tenho aqui esse congelado aqui de frutos do mar né camarão aí tem outras coisas vongole tem outras coisas aqui eu misto aqui diz que é pra risoto mas eu faço com espaguete aí aqui tem queijo rabiola aí aqui tem o meu iogurte iogurte que eu gosto de frágula esse aqui comprei só um porque as vezes fica aí perde a validade e nem bebe aí tem esse daqui de espinafre é um empanado também que a Kathleen gosta foi ela que comprou aí aqui as carnes eu comprei algumas carnes aqui é pontinha de suíno que parece bacon ó aí aqui tem linguiça mandei colocar assim nessas duas partes não sei pra que porque eu pensei agradar muito aí aqui tem esses espetinhos que é uma delícia fígado franguinho e aqui tem essas bistequinhas de lombo também de porco maiale então esse daqui foi outra parte melão japonês melãozinho morangos abacaxi esse daqui vem da Costa Rica repolho pimentões abobrinha italiana isso daqui é beterrapa aí tem aqui rosmarino manjericão basílico cenoura tomate pequeno tomate cereja e tomate normal e uma salada e uma salada esquece salada aqui é brasileira brasiliana mais de brasileira não reconhece tá essa daqui foi a as últimas coisinhas em 144 e 54 vocês viram aqui foi bastante coisas né mas é assim mesmo eu já estou acostumada a comprar no supermercado já há 4 anos aumentou um pouco os preços mas nada de absurdo ao sempre compro nesse supermercado pelo spin aqui vou mostrar aqui para vocês a quantinha aqui o valor 144 e 54 é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou do vídeo não esqueça de clicar em gostei para mim se é a primeira vez que você vem no meu canal não se esqueça de se inscrever um super beijo e até o próximo vídeo tchau 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 e eu vou levar vocês comigo para a praia vamos lá então deixa eu mostrar aqui o meu look a Luiza que é horrível coloquei uma malha um short jeans e uma sandália o biquíni eu vou mostrar para vocês lá na praia vamos lá ver o que eu levo aqui na minha bolsa de praia bom eu coloquei tudo assim vou levar aqui nessa bolsa tô levando o BB Cream esse bronze aqui pra durar as pernas aí aqui tem o meu protetor solar do rosto que eu já passei mas eu vou levar aqui hidratante pro corpo desodorante piranha meu gloss que eu vou passar creme pro cabelo minha escova o que mais protetor solar de boca de lábios um um barbeador né uma gilete pra qualquer pelinho indiscreto tá aqui esse aqui que eu vou levar na bolsa aí eu vou levar meu óleo bateria do celular água uma canga pra saída de praia meu óculos aí aqui tem duas cangas e minha carteira minha carteira é assim fechadinha pronto é isso isso aqui é basicamente o que eu levo pra praia e a gente vai passar na Lidl no supermercado pra fazer uns sanduíches assim a gente porque também não tem o que comprar na praia só tem pizza e pizza não eu prefiro levar um doce tem eu vou mostrar pra vocês hoje é o vlog na praia ok então vamos lá já são mais ou menos deixa eu ver aqui que horas são oito e meia da manhã vamos lá voar comigo na praia e ali a polícia parou nós pra pedir os documentos nossos apesar até que o meu não queria o meu documento pedir o meu documento também que eu que fosse né e os documentos do carro e tava tudo certo e quando a gente seguiu e hoje é feriado aqui na itália hoje é dia da proclamação da república 2 de junho é feriado aqui na itália então a praia deve estar lotada uuuh ah tá tão legal quando tá indo despacito só o que toca na rádio é essa música é o tormentone aqui se diz assim quando a música toca muito né aquela música que toca muito na rádio aqui na itália se diz tormentone é um tormento mesmo só escutar a mesma música na rádio é isso gente hoje é feriado aqui na itália e todo mundo resolveu de vir à praia é cedo ainda acho que umas 10 horas mas tá um pouquinho não é nublado mas tá aquele queima assim de abafado não faz frio tá quentinho tá ótimo o clima tá ótimo nem muito quente nem frio tá perfeito e é isso ó o branquelinho aqui enchendo a boia da seu fim a gente montou ali ó os dois guarda-sóis aí tem as coisas tem uma bolsa ali térmica com água gelada cerveja que a gente traz tudo aqui não é igual no Brasil onde tem aquelas barraquinhas de praia e tudo mais sim tem alguns restaurantes bem ali tem um ó mostrar pra vocês bem ali tem um mas é o tipo da coisa tu vai lá comprar cerveja cerveja custa caro só tem pizza pra comer pizza fria e corneto e corneto aqueles cornetos com creme dentro a gente passou no Lidl e comprou tudo depois eu mostro pra vocês e é isso a gente vai passar umas horinhas aqui o Paulo pagou o estacionamento até 5 horas e é isso eu vim com esse pequenezinho aqui coloquei o que a gente comprou lá na Lidl o Paulo comprou presunto cru o pão o pão pra eles fazerem os sanduíches aquele pão tipo carioquinha aí eu comprei pra mim pãozinho de queijo que é esse aqui o queijo e comprei também um doce que é esse esfoliado aqui com maçã delícia se chama conquilha lamela aqui é a bolsa das comidas aqui é a bolsa das bebidas Sofia tá ali brincando volta aqui e a gente comprou também lá no Lidl esse leite solar aqui fator de proteção né protetor 30 esse outro aqui um spray pro corpo e esse do poçol de aloe vera ah eu coloquei também eu não mostrei pra vocês mas eu coloquei aqui dentro de um saquinho uma mudinha de de roupa né uma calcinha um sutiã até pra me tirar o biquíni molhado diz o Paulo que esse é só queima vamos ouvir agora eu vou comer um pãozinho de queijo e beber uma cervejinha muito bom a Sofie nem vamos embora a Sofie tá ali brincando mas o Paulo fazendo mas nem vamos embora agora olha ali a mamãe vai vai ir ali e vai beber se você gostou do vídeo não esqueça de clicar em gostei pra mim se é a primeira vez que você vem no meu canal não se esqueça de se inscrever super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau olha aqui o que eles estão fazendo caminho das águas gostou Sofie olha o nosso cantinho é hoje eu sou convidada da live no canal Adriana Antiquira hoje a gente vai falar do túnel do tempo a gente vai voltar no tempo e falar sobre vários assuntos perfume novelas de época música banda e tantas outras coisas e a gente vai interagir com o pessoal vamos ver o que é que vai dar né eu vou sair com esse look aqui essa malha e Sofie e pipi e pipi e pipi e pipi e pipi se gostou do vídeo não esqueça de clicar aqui em gostei pra mim se é a primeira vez que você vem no meu canal não se esqueça de se inscrever um super beijo e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma